O nome é Pedro Silva Batista e faço esculturas com pedras equilibradas Há dois anos que faço aqui as esculturas Ao fazer esculturas estou a exercer um exercício físico que faz bem à saúde e ao equilibrar Também eu me sinto um pouco equilibrado E ao sentir que as pessoas ficam agradadas chegam a bater palmas Às vezes até parece que estão no teatro E chegam o filme, tiram as fotografias e são generosas para mim E fico contente e continuo